A pequena Boo August, de apenas 4 anos da Inglaterra, é um verdadeiro furacão e gosta de dar as ordens quando brinca. Mas, de uma hora pra outra, a vida dela mudou para pior. Em fevereiro de 2015, ela teve catapora e seus pais, Julia e Dan, a princípio, não suspeitaram de nada. Mas, pouco tempo depois, eles notaram que a menina estava tendo problemas para andar. Em uma manhã, a filha deles acordou com hematomas misteriosos, cobrindo as duas pernas e até a sola dos pés. Os pais levaram a menina imediatamente para o hospital. Lá, eles diagnosticaram Boo com uma doença rara, púrpura fulminante. Esta é uma desordem trombótica aguda que pode se manifestar como pontos de sangue, hematomas e descoloração da pele, resultando em coágulos de sangue, que, no pior dos casos, pode levar à morte em poucas horas. A pequena Boo foi levada à UTI. Eu perguntei ao médico se ela corria risco de vida e ele respondeu que ela corria risco de morrer ou de perder as pernas, disse a mãe de Boo. Os pais da menina tiveram que encarar a realidade cruel de que sua filha poderia perder as pernas ou até a vida. A defesa do corpo de Boo, a catapora, causou uma complicação perigosa, que resultou no fluxo sanguíneo coagulado e, por consequência, bloqueado. A menina recebeu um coquetel de 12 diferentes medicamentos, várias transfusões de plasma e 13 enxertos de pele. Boo passou 10 semanas no hospital, usou cadeira de rodas e até teve que reaprender a andar. Mas a menina alegre e amorosa sobreviveu à provação e conseguiu manter suas duas pernas. No entanto, ela teve que usar meias de compressão por um ano e, provavelmente, se lembrará da experiência traumática por muito tempo. Eu quero alertar sobre esta doença porque é o pesadelo de todos os pais serem avisados de que seu filho pode morrer ou perder uma parte do corpo por causa da catapora, disse a mãe de Boo. Atualmente, Boo está saudável de novo e vai à creche normalmente. Ela tem tanta confiança em si mesmo que mostra cicatrizes de suas pernas para os amigos. Os pais dela, no entanto, provavelmente nunca poderão esquecer o fato de que ela quase foi amputada e tudo por causa de uma doença inofensiva da infância. As informações são de Upsok via não acredito. Gostou do conteúdo deste vídeo? Não esqueça de deixar o seu like. Isso é uma grande ajuda da sua parte e contribui com o nosso trabalho. Inscreva-se no canal para ter acesso fácil a todo o nosso conteúdo. Obrigado! No começo, eles pensaram que fosse apenas uma gripe, mas a situação só piorou até que ele mal conseguisse respirar. Então, uma tomografia computadorizada revelou a verdade terrível.